Olá, participantes do Plano Sebrae Previdência e do Plano Valor Previdência geridos pelo Sebrae Previdência. A gente vai falar hoje do modelo de gestão adotado pelo Sebrae Previdência. É um tema um pouquinho técnico que a gente vai falar aqui, mas a gente vai tentar traduzir, deixar isso mais didático possível. Para isso, mais uma vez, eu vou utilizar do recurso visual para que a gente tente facilitar esse entendimento. Então, eu vou, mais uma vez, fazer uma apresentação, vocês vão ouvindo minha voz e vão seguindo os slides aí, que eu acho que facilita bastante o entendimento. Vou começar mostrando um slide que mostra a importância da diversificação dos investimentos, quer dizer, de você montar uma carteira de investimento bem diversificada. Esse gráfico aí, ele mostra ao longo aí de 9, 10 anos, o desempenho das classes de ativos ao longo de um período. O que é importante destacar aí? Essa barrinha vermelha mostra para cada ano, uma referência apenas, o que que seria a rentabilidade para cada ano desses de inflação mais 6% ao ano. Uma referência apenas, só para a gente ter um parâmetro. E aí, então, a partir, quem está, cada ano, cada classe de ativos lá, que são as cores, os quadradinhos com cores, acima dessa linha vermelha em cada ano, são as classes de ativos que superaram essa referência em cada ano. Como você vê aí, as classes de ativos que superaram cada ano essa referência de inflação mais 6% mudam em todos os anos, quer dizer, não é uma classe de ativo única que vence em todos os anos. Então, a falácia de que, eventualmente, investe em Bolsa, no longo prazo, vai dar sempre certo, obviamente, é uma verdade, mas isso não é uma verdade para todos, não é uma verdade, mas isso pode ser que aconteça, ao longo de um tempo, se uma economia é saudável, é natural que os investimentos em renda variável vai bem, mas, obviamente, que depende do humor e da condição de mercado, da política macroeconômica do país. Então, isso não é uma verdade para todos os anos. Então, você vê que as classes de ativos que vencem mudam todo ano essa referência, sendo praticamente, assim, tem que ser um especialista para estar acertando todas as vezes qual a melhor classe de ativo para estar investindo. Então, isso aqui é só para dar uma ideia de como esse mercado de investimentos é dinâmico, como as classes de ativos acabam variando ao longo do tempo e a gente tem que ter uma gestão especializada para fazer isso. O próximo slide mostra a estrutura de gestão, que a gente tenta otimizar isso, então, a gente tenta achar uma carteira ótima de investimento, que é aquela lógica que eu sempre repito, que a gente tenta maximizar, encontrar na fronteira eficiente a melhor carteira na relação risco-retorno. Então, estatisticamente, existe um ponto ótimo de retorno máximo para cada unidade de risco assumida. Essa fronteira eficiente é um estudo estatístico que mostra qual é essa alocação ótima. A gente faz esse estudo todo ano e encontra para cada nível de risco qual é a alocação ótima para maximizar a relação risco-retorno, dado o quanto de risco você quer correr. Quer dizer, se você quer ir para o perfil mais alojado, você vai ter que correr mais risco, mas tem um ponto ótimo de alocação entre os ativos para que você maximize a relação risco-retorno. Esse estudo a gente faz ano a ano, mostra para a nossa comissão de investimentos e, dependendo do ano, a gente faz a alocação conforme o estudo é aprovado e mostra a alocação ideal. Bom, então, depois que a gente faz aquele estudo da carteira ótima para o cenário, que é aprovado pela política, aprovada a política de investimento com a comissão de investimentos, você vai para a evidência, a gente passa essa política que mostra os limites de risco para cada classe de ativos que a gente já viu lá, fundos multimercados, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, investimento exterior, crédito privado, exposição à avaliação cambial. Então, tem uma carteira ótima que, dado o cenário, ela é a carteira que otimiza a relação risco-retorno com o objetivo de rentabilizar a carteira sem correr grandes riscos ou no limite de risco aprovado. Essa orientação dos limites de risco por classe de ativos é repassada ao nosso gestor de investimentos. O Sebrae Previdência usa do seu potencial, por ter 950 milhões de patrimônio, para selecionar os melhores gestores de investimento. Então, é feito um processo de seleção no mercado, onde todos os agentes econômicos participam. Eles têm que mostrar competência técnica para fazer a gestão e, numa segunda etapa, eles são escolhidos com base na relação de custo, quanto que eles cobram para fazer esse tipo de gestão. Então, é um processo aberto que qualquer instituição participa e a gente escolhe essa casa, essa casa de gestão, faz um fundo exclusivo. O que é um fundo exclusivo? É um fundo exclusivo do plano Sebrae Previdência para cada perfil de investimento. Esse gestor vai seguir o mandato estabelecido pelo Sebrae Previdência. Portanto, o desempenho desse fundo, desse gestor, para cada perfil, representa, na verdade, um plano de previdência específico, um gestor selecionado para gerir esse recurso só para os participantes do Sebrae Previdência, com base no que foi definido em nossa política de investimento. Esse gestor exclusivo pega aqueles limites de risco para cada classe de ativos e vai lá ao mercado selecionar as melhores estratégias de investimento. Então, nossos gestores de investimentos hoje selecionados são o Itaú, o Itaú Asset e o Itaú Estrutura Private, que a gente tem um fundo na estrutura private do Itaú, destinados a grandes fortunas. O Sebrae Previdência se enquadra nesse perfil, quer dizer, é um produto que, para você, participante, se fizesse ter acesso a esse tipo de produto, teria que ter um patrimônio aí, que está acima de 20, 30 milhões de reais, que o Sebrae Previdência consegue atingir. Então, a gente dá acesso, através do Sebrae Previdência, um acesso a um produto que só pessoas com grandes volumes de recursos conseguem atingir. Temos uma outra gestora de investidores profissionais, que é a 20 páginas, e a Sul América Investimentos. Nossos recursos todos, além desses gestores especializados, são custodiados na Intrag, que é também um braço financeiro do Itaú, que faz a custódia de todos os nossos títulos e carteiras de investimento, nossos ativos de investimentos. Então, esses gestores que foram selecionados no processo que eu falei, eles seguem, então, os limites de risco estabelecidos para cada perfil na nossa política de investimento, e fazem as alocações em renda fixa, renda variável, multimercado, investimento exterior, conforme os limites, mas fazendo mais ou menos alocação, independente da leitura do cenário, como a gente comentou, que isso muda com o tempo, e com a estratégia mais adequada. Então, por exemplo, em algum momento, uma estratégia de um fundo long and short, dado um mercado de muita volatilidade, vai ser mais favorável do que, eventualmente, uma estratégia de valor no segmento de renda variável, ou num segmento aí, ou a gente pode também fazer um investimento no exterior, com RED, com proteção cambial, ou sem proteção cambial, a depender também do cenário de apreciação ou desvalorização do real, a gente escolhe. Então, tudo isso são estratégias de investimento que podem ser um exemplo de estratégias de risco que são escolhidas por esses gestores, e que para cada estratégia tem um gestor no mercado especializado. Então, por exemplo, um fundo Itaú, que é o nosso gestor exclusivo, ele vai escolher a melhor estratégia para cada momento de mercado, e para cada momento de mercado tem um gestor especializado para executar aquela estratégia. Então, para ter exemplo aí, nas duas caixinhas do lado, são alguns os gestores de mercado, JGP, Apex, Oceania, Kineia, Gávea, Novos, a própria Sunamérica, SPX, Azequest, Ocam, são gestores, e cada um tem uma especialização. Então, a gente não está restrito à qualidade de gestão do nosso gestor exclusivo, que são aqueles selecionados, porque o mandato deles é escolher a estratégia adequada e o melhor gestor para executar cada estratégia. Então, através do Sebrae Previdência, o participante tem acesso a todos os fundos de investimentos do mercado local e internacional permitidos na lei, e sem restrição. Quer dizer, por a gente ter 950 milhões de reais sobre gestão, nós somos considerados investidores profissionais no Sebrae Previdência, ou seja, eu não tenho restrição para acessar nenhum produto de investimento, diferente da pessoa física, que por questões legais tem que ter um enquadramento para a qualificação de investidor regrado pela CVM, para poder acessar determinados tipos de produtos que envolvem uma especialização, um conhecimento para ser feito. Então, a gente tem acesso aí restrito, porque a gente é pela lei considerada um investidor profissional e atinge a todos os produtos de mercado através dessa estrutura, sem restrição. Aqui, no próximo slide, eu mostro, é um exemplo aí cheio de letrinhas, mas que mostram, por exemplo, hoje a nossa carteira de renda variável, a nossa parcela que está alocada em renda variável, os gestores que a gente tem, só para ter uma ideia, então, estamos aí com Absolute, Atmos, Lecrest, Bulgari, Moa, Sul América, Itaú, a própria 20, no segmento de investimentos estruturados, que é uma das parcelas que a gente pode alocar atualmente, temos os fundos Bahia, Asset Maraú, Genoa, Apex, Absolute, Adam, Capital, Legacy, Trutch, SPX, então, a gente tem acesso a esse tipo de gestão mega especializada, sem restrição, e que hoje, na verdade, para a pessoa física que ainda tem a habilitação de ser eventualmente um investidor qualificado, a grande maioria desses fundos estão fechados e através do Cebraio Previdência você tem acesso a esse tipo de produto. Isso não se restringe também a esses produtos de renda variável no último mercado, como eu falei, a gente faz os investimentos no exterior ali, ali tem alguns exemplos de gestores também, e além disso, nessa estrutura que a gente montou dos fundos exclusivos, os nossos gestores podem ainda comprar estruturas de proteção, por exemplo, atingir, como o mercado está muito volátil, a gente usa estruturas de proteção, por exemplo, com câmbio, ali é um exemplo de uma estrutura de compra de futuro de dólar com venda de puts, opções de dólar, que é para garantir que dentro de um certo renda a gente tem um ganho de, caso o dólar se aprecie, mas tem um piso de perda, caso o real se aprecie demais, então quer dizer, a gente consegue ter ganhos na subida, mas, do dólar e evitar perdas com essa estrutura, caso o dólar perca de valor muito fortemente, são estruturas que hoje estão na nossa carteira, todas as estratégias de investimentos estão disponíveis hoje no Cebrae Previdência e isso que otimiza a nossa relação risco-retorno, que a gente consegue agregar mais retorno dado o nível de risco do que a grande maioria dos fundos de previdência de mercado e é por isso que eu tenho trazido isso, eu comentei no outro vídeo e a gente viu, quem puder assistir lá o vídeo do desempenho de 2019, isso vai ficar bem claro nos gráficos. Aqui, só para falar então da política de investimento de 2021, ela segue todo esse rito que a gente comentou nos perfis de investimentos, só para saber reforçar, quem escolhe o perfil de investimento é quem está no plano Cebrae Prev, quem está no plano valor previdência ainda não pode escolher o perfil porque é um produto que a gente vai desenvolver nos próximos anos, estruturar ele de maneira adequada para esse plano valor previdência. O plano Cebrae Prev que é mais antigo já tem a estrutura de perfil de investimento, então o participante pode escolher no perfil conservador, moderado e arrojado. Lembrando que o perfil conservador pela política tem que ter uma baixa volatilidade, portanto, ele tem a grande parte da sua carteira concentrada nos títulos e nas estratégias de renda fixa, crédito privado de renda fixa, títulos indexados à inflação, títulos pré e pós fixados e tem uma parcela pequena no investimento estruturado para a gente buscar um pouco mais de retorno, mas com um limite de risco bastante baixo para garantir a pouca volatilidade dessa cota de quem procura esse perfil. No perfil moderado a gente já atinge todas as taxas de ativos obviamente com limite de risco para esse perfil quer dizer que é para quem não quer correr o risco excessivo ter uma perspectiva de rendimento melhor mas com menos oscilação na sua cota e aí a gente acessa todos os mercados investimentos exterior renda fixa renda variável fundos imobiliários fundos estruturados e uma alocação maiores até nos títulos indexados à inflação e prefixados e já no perfil arrojado também obviamente atende a todas as classes de ativos só que nos limites maiores porque a característica do perfil é de correr mais risco portanto visa um retorno maior mas obviamente a cota vai ter uma variância maior uma maior variação no preço da cota e isso a gente viu muito bem naqueles gráficos quem puder reforçando ver o vídeo do desempenho dos investimentos de 2020 ali dá pra ver ficar bem visual bem visível o que que é essa sensibilidade ao risco quando a gente olha os gráficos então a política baseou nesses limites de risco esses limites que a gente vai seguir para os perfis de investimento lembrando que o plano valor previdência segue os limites de risco do perfil moderado que é o nosso maior perfil de investimentos no plano e a gente usa essa referência os estudos mostram que será ainda um ano provavelmente de bastante volatilidade a gente espera que seja uma volatilidade um pouco menor do que espera e tem condições de que a gente vislumbre esse cenário de volatilidade um pouco menor do que foi 2020 mas também a prova de que 2020 apesar do excesso de volatilidade e de incertezas que foram geradas a gente teve um desempenho de retornos bastante satisfatórios para o nosso participante superando aí todas as referências de mercado renda fixa renda variável até o mês de dezembro então é isso eu espero ter esclarecido um pouco as dúvidas de você com relação ao processo de gestão do Senai Previdência se tiverem alguma dúvida adicional a gente vai estar sempre disponível para responder através do nosso canal de relacionamento ou por e-mail agradeço e mande sugestões de vídeos de temas que vocês gostariam de ouvir obrigado e espero revê-los brevemente